Olá pessoal, aqui é a Patrícia do Alma do Meu Sonho e hoje eu vim gravar finalmente mais uma tag que eu vi primeiro no canal da Alba, do Psychobooks, eu vi que a Mari também do Psychobooks já respondeu várias outras pessoas responderam também. Eu não me recordo agora de onde surgiu essa tag, mas eu vou pesquisar no vídeo das meninas e coloco aqui a descrição certinha, mas eu queria muito fazer, enfim, estou fazendo agora que é a tag 25 coisas sobre mim que vocês não sabem. São coisas assim, simples, digamos assim, porque quem me conhece, quem frequenta aqui acaba sabendo um pouquinho mais porque eu sou bastante faladeira, mas enfim, vamos lá. Bom, a primeira coisa é o meu sobrenome. O meu nome mesmo é Patrícia Gomes Barbosa, mas eu costumo assinar os meus textos, os meus vídeos aqui na net como Patrícia de carro, porque Patrícia Gomes, como eu assinava antes, gerou muita confusão porque já teve gente vindo me perguntar se eu era a política e ex-mulher do político também, Ciro Gomes, enfim, era uma confusão e acabei, depois que eu me casei, adotando aí o pseudônimo de Patrícia de carro. Segundo, eu sou goiana de nascimento, né? Nasci em Gurupi, mas é muito engraçado porque hoje eu já não sei dizer se eu sou goiana ou se eu sou tocantinense, porque o Gurupi, depois que eu nasci, passou a ser território aí do estado de Tocantins. Então, eu fico meio perdida nessa coisa de identidade regional porque a maior parte da minha vida eu vivi no estado de Minas, mas, então, eu costumo brincar dizendo que eu sou goiana de nascimento, tocantinense, por consequência, e mineira de adoção e decoração, tá? Terceiro, eu morro de gastura, morro de gastura de etiqueta. Tudo quanto é etiqueta, me incomoda, seja de roupa, de roupa de cama, eu não durmo nunca, jamais, com etiqueta, por exemplo, no edredom, virada para o meu lado, aquilo me gastura de uma forma terrível. De roupa, eu também acabo retirando porque me incomoda, não gosto mesmo. Até em roupa alheia, se eu vejo uma etiqueta para fora, aquilo já me dá uma gastura, a vontade que eu tenha de pegar uma tesoura e cortar, acabar de vez com aquilo. Quarto, da mesma forma que etiquetas me engasturam de forma tremenda, eu tenho uma agonia incrível de ralo. Eu não piso em ralo, ralinho de banheiro, enfim, qualquer ralo. Eu, no banheiro, se o ralo for central, eu tomo banho, né, com as pernas bem afastadas do ralo, porque eu tenho pavor de pisar naquilo, enfim, não sei explicar muito bem, mas eu tenho pavor, não fiz. E sim, eu sei que para muitos isso é um costume horrível, execrável, nojento, mas eu leio em banheiro. Eu gosto muito de ler no banheiro, aproveito esse tempo lá. Enfim, eu leio em banheiro. E gosto de ler em banheiro, geralmente contos, contos pequenos, porque dá para, né, manter uma sequência legal, enfim. Também sou a louca por artesanato, eu adoro artesanato, acho que vocês já viram aqui pela minha estante, né, tem várias coisas. E gosto muito, é uma das minhas terapias, porque eu também faço artesanato, né, acho que muita gente já viu. A minha Sophie, a minha corujinha, querida, feita de feltro, fui eu que fiz. Então, eu adoro, é uma terapia que eu amo. Então, sou a louca do artesanato. E gosto muito, inclusive, de artesanatos regionais, cada cidade, cada lugar que eu vou. Eu trago sempre alguma coisa, não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui em cima, tá vendo? Tem algumas coisinhas de cá, e também, esse, ali em cima também tem um cacto florido, também fui eu que fiz, as minhas pimentas. Enfim, adoro, adoro artesanato. Também gosto muito de, quando eu não consigo me ligar nada, ou quando eu estou com ressaca literária, ou quando eu estou com insônia e não quero, assim, ter aquela coisa de me prender, digamos assim, filosoficamente em algum livro, de ficar questionando depois. Então, eu gosto muito de ler tiquelites, romances de banca. Adoro, adoro, adoro. Eu também gosto muito, principalmente quando eu estou tensa, quando eu estou chateada, de tomar banho no escuro. Nossa, isso me relaxa tremendamente. Apago a luz do banheiro e fico lá, debaixo do chuveiro, enfim, e mando tudo embora. Nove, né? Eu acho que é nove. Eu adoro cozinhar, adoro livros, né, de culinária, sou apaixonada e é muito engraçado, porque eu nunca tinha, né, assim, muita coisa com cozinha e tal. Minha mãe sempre foi a rainha absoluta da cozinha de casa. E depois que eu me casei, eu acabei tendo que aprender, enfim. E com isso até hoje, criei até um blog de culinária, dicas de casa. Enfim, tudo que eu vou descobrindo, que eu vou aprendendo, eu também coloco lá. Porque se eu tive dúvida, né, quantas pessoas aí também não têm a mesma dúvida. Eu, praticamente, eu não uso maquiagem. É uma coisa assim que eu nunca, nunca gostei. É o máximo um batom e, olha lá, eu tenho verdadeira agonia de passar qualquer coisa no rosto. Eu transpiro muito no rosto, então, me incomoda terrivelmente. Então, maquiagem, creme, protetor solar, never. Não, não, não. Maquiagem mesmo só quando eu vou sair à noite e por uma ocasião que realmente peça aí uma, né, uma rebocadinha mais de acordo. Mas não, realmente, não gosto. Eu, hoje em dia, eu dou a vida pra não sair do meu cantinho. Eu vejo muita gente diariamente no meu trabalho, lido com muita gente. Então, chega final de semana, feriado, fogo, o que for, eu quero ficar quietinha no meu cantinho, curtir na minha casa, meus livros, meu marido, meus filmes, enfim. Né, tudo bem tranquilo, o que me dê prazer. Eu já fui também muito musical, eu dormi ouvindo música, mas hoje eu acho até mesmo que por conta do trabalho eu já não sou tanto, eu prefiro mais o silêncio, que é com quem eu converso mais ultimamente. 13, né, sempre fiz mais amizades com homens do que com mulheres. Eu não sei, as mulheres que me perdoem, mas tem sim uma, digamos, uma, um quê de competição, né, entre a gente. Eu não sei lidar, não é crítica nem nada, mas é só uma constatação e eu sempre me dei muito bem com a turma masculina, enfim. É isso. 14, eu conheci meu marido pela internet? Sim. Antigo Multiply. Oh, rede social, boa. Que pena que acabou, enfim. 15, nunca tive muita coordenação motora pra jogar videogame. Meu irmão, Cassula, teve uma, aliás, meu irmão do meio teve uma locadora de games, uma época que eu acabei ficando com ele um tempo, e nem Super Mario eu conseguia jogar. Então, quer dizer, péssima, né, aquela que joga, uh, virando o corpo inteiro. Era uma, era uma loucura. Nunca tive, bem como pra esporte também, sou uma negação. Mal, mal, dou as minhas braçadas dentro de uma piscina e olhe lá. 16, eu amo, sou apaixonada, alucinada pelo Boi Bumbá. Sim, eu adoro o Boi Bumbá. E coleciono. Esse aqui, lindo, como vocês podem ver, veio de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu ganhei no meu querido amigo e colega de trabalho, o Rodrigo, né, quando ele viajou de férias, trouxe pra mim. Eu amo, sou apaixonada. Tenho pouco, porque na verdade é meio difícil, né, de achar, não é tão fácil. Tenho esse outro aqui também, pequenininho. Esse já veio de, opa, esse aqui tá meio soltinho. Veio de São Luís, no Maranhão. Enfim, adoro, adoro Boi Bumbá. Não sei, eu acho que eu gosto dessa coisa festiva, das cores e... Adoro Boi Bumbá. Eu também faço coleção de São Francisco. Sim, sim, sim. Eu adoro, adoro a imagem, eu adoro a personalidade de São Francisco de Assis. Eu gosto desse olhar, né, cândido, meigo, simples. Essa predisposição a ajudar os pequenos, os animais, essa abnegação. Enfim, eu não sou muito ligada a santos católicos e, aliás, a nenhum santo, enfim. Mas eu tenho um carinho imenso, né, por São Francisco. Gosto muito, me faz um bem danado. E também faço coleção de São Francisco. E esse aqui que é deitadinho também, que é o meu xadózinho também em madeira com os passarinhos. Acho muito bonitinho, gosto bastante. Eu não sou uma pessoa muito competitiva. Não tenho aquela coisa de querer estar sempre, né, ganhando e tal. Mas eu confesso que eu tenho um quesinho aí, um pezinho na questão de liderança, de te tomar à frente. Isso desde muito pequena. Então, eu tenho até que tomar um certo cuidado para não parecer arrogante ou prepotente, né, justamente com essa questão. Mas quando eu vejo, eu já estou ali falando, meio que liderando, umas coisas meio boas, mas enfim. E, dezenove, eu admito que eu sou mandona. É, vai um pouquinho aí com essa coisa de liderança. Então, quando eu vejo, já estou falando, não, você faz isso, não, você faz aquilo, faz assim, não. Em vez de você não fazer assim, por que você não faz dessa forma? Estou mandona. Eu adoro massas. Eu falo que eu não sei por que eu sou filha de nordestino, eu tinha que ser filho de italiano. Porque eu adoro massas. Eu troco qualquer refeição por uma bela massa, uma bela lasanha, macarronada. Amo, amo, amo pizza, enfim. E, em contrapartida, o 21, eu já não ligo para doces. Eu sou uma pessoa que praticamente não come doce. Chocolate, sim, eu gosto, mas também não é uma coisa que eu coma muito, enfim. Um pedacinho só é suficiente e pronto. 22. Para muitos bibliomaníacos isso é uma tristeza, é uma ferida que se coloca em cada livro, mas eu, sim, eu marco os meus livros. Marco e marco com o que eu tiver à mão. Eu já tive a capacidade de estar lendo no ônibus, indo para o trabalho um livro e eu achei uma frase, assim, excepcional. Não queria perder e a única coisa que eu tinha era um batom dentro da bolsa e eu, né, empunhei esse batom e marquei meu livro com batom. 23. Eu adoro ler em parques e praças. Eu gosto muito dessa coisa de estar ao ar livre, de ler, as pessoas passando não me incomodam. E eu gosto muito, né, desse ar, de estar livre. Parece, assim, que a gente consegue ter uma facilidade ainda maior de viajar, de entrar na leitura. Gosto muito. Em contrapartida, no 24, eu não consigo me concentrar em bibliotecas. É, não consigo. E o mais engraçado, porque quando eu era criança, era onde eu mais lia. Era na biblioteca, ali por volta dos meus 11, 12 anos, que eu já chegava da escola, almoçava, pegava bicicleta, me mandava para a biblioteca e ficava lendo lá, porque até então eu não podia trazer os livros para casa. E nem sempre a minha mãe poderia, né, ir à biblioteca pegar os livros para mim, então eu ficava lá, era mais cômodo. E hoje eu não consigo, não consigo me concentrar, acho que aquela coisa do silêncio, mas aquele burburinho de fundo que sempre tem, as pessoas passando, aquilo me desconcentra, assim, absurdamente. Eu acabo me concentrando mais nas pessoas, nos burburinhos, do que na própria leitura. Fazer o quê, né? E 25, eu realmente acredito que os livros podem mudar as pessoas e, consequentemente, o mundo. Então, vamos ler, pessoal, porque vale muito a pena, tá bom? Essas são as minhas respostas, espero que vocês tenham gostado. Não vou taguear ninguém. Se você gostou e quiser falar um pouquinho mais sobre você, manda ver e depois deixa o link aqui pra gente, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau!